Música Olhem que o dia escureceu e a noite é de Halloween Entidades bruxas e psicopatas veio atrás de mim Os deles ficaram sabendo que é que eu mando rima braga Agora querem conhecer quem é o rei das creepypasta Slender, já chegou pesado do lado Mandou eu fazer pra ele um som que fique hypado A entidade elegante repleta de seguidores Teleporta pra onde quer só pra poder me causar dores E ele tentou me levar, só que eu logo dei no pé Então cheguei numa floresta escura com a bruxa de Blair Sensação de calafrio de estar sendo observado Aumentava em saber que não tem ninguém do meu lado Então continuei correndo, eu não podia parar E na beira daquele lago escutei um De máscara e facão na mão, ele voltava pra caçar Hoje não é sexta-feira 13, então Jason sai pra lá Eu me bateu um sono, assim tão de repente Tô preso em um sonho do meu subconsciente Eu caminhava em uma estrada que parece não ter fim Dei de cara com o Fred que esperava por mim Rosto desfigurado, com garras afiadas Escapei, eu acordei com uma voz que sussurrava E quando abri meus olhos a garota mascarada Chamada Jenny the Killer me olhava com uma faca Don't go to sleep, o que tá acontecendo A garota é assassina e tenho que sair correndo Então sair desse lugar com isso eu não me assemelho Eu encontrei uma estrada e nela um balão vermelho Poca iluminação mas eu continuei fugindo Quando vi tava correndo do palhaço dançarino Melhor que não me evite, vou te fazer flutuar Obrigado primo It, mas vou ter que recusar Sela e suja e o bem jogava um jogo de Majora Pode vir brincar também, desculpa aí mas eu tô fora Aos poucos pude notar que o local perdeu a cor Quando ouvi a gargalhada do palhaço incolor E ao lado dele estava Gil segurando sua motosserra Jack e sonho sorriu, Gil a sua vida encerra O seu tempo acabou, anunciava clockwork E com ela o assassino mascarado tic-tube De ver o Michael Myers conversando com a Nina Soca sem Halloween porque esse dia eu alucina E a Nina respondeu não me importa o feriado Só saio pra caçar se for com o Jeff do meu lado E após ouvir aquilo decidi sair correndo Só que no meio da fuga eu acabei me perdendo Quando percebi Jeff estava me observando Go to sleep! Esse sorrindo insano Não! O que? O que vocês querem comigo? Por favor! Não se aproxime de mim! Eu não sou como vocês! Eu não sou! Todos se juntaram, estava encurralado Entidades, seres sobrenaturais por todo lado Fui nomeado por eles nessa beat, a rima é braba K-Tubbeats, vulgo o rei das creepypastas E aí E aí E aí E aí